A cena está de longe porque não dá para pegar perto. O gavião em cima do mascarado. É por isso que o mascarado não tem carrapato, não precisa colocar remédio nele. E do lado lá tem um outro bezerro lá com ele, que está aqui no passo com ele. Esse outro bezerro estava muito carrapatado, até coloquei top line nele. E agora não precisa mais, porque ele aprendeu com o mascarado, que é inteligente deixar com dentro do ouvido, está catando o carrapato dentro do ouvido de mascarado. Esse gavião faz uma limpeza, não é um bichinho mansinho, tipo o mascarado é muito mansinho. É a natureza, sendo útil uma ou outra. O mascarado deixa, o mascarado chega a baixar a cabecinha para deixar o gavião. Cria-se uma afinidade com esse gavião, e esse gavião é útil para o mascarado, e o mascarado é útil para ele, porque sai comida. O carrapato é comida para o gavião. Então, olha lá, está vendo? Está lá o gavião em cima dele. Eu sei que a cena está de longe, a imagem não está muito boa, mas dá para ver tranquilamente os dois bezerros, a cabeça deles e o gavião em cima. Eu não posso fazer cena de perto, porque o gavião vai voar. Estou utilizando o zoom aqui do iPhone, que é um zoom bom também, olha, subiu na cabeça do mascarado, olha lá, voou. Então, está aí a forma natural de se eliminar carrapatos, animais que têm esse comportamento junto com os gaviões, eles não precisam de nenhum remédio. O mascarado nunca tomou um remédio para carrapato, nunca coloquei, nunca precisou, sempre limpinho. Nunca teve um carrapato, olha a cara dele, bonitão. E o outro bezerro, por consequência, está ficando junto com ele ali e está aprendendo também, né? Vai ficar limpinho também. Então, está aí, gente, a natureza sendo útil para a natureza. Muitos matariam esses gaviões porque eles comem pintinhos, né? Lagartijos, mas eles têm também a sua parte de utilidade. A única coisa inútil, ser inútil da natureza é o homem, né? A raça humana, né? Porque destrói tudo, mas o resto, todos os seres vivos da natureza, eles têm utilidade, são úteis. Valeu, abraço.